Música Oi! Tudo bem? Tudo bem? Quem que tá fazendo seis meses hoje? Não! A gente ama você! Você! A gente ama você! E os futuros... Os futuros... Pois é, nesse gancho, né? Aproveitando a... Deixa! A gente vai fazer um teste, talvez... Meu amor, talvez você esteja grávida, né? Vamos fazer um teste! Eu nem lembro mais como que faz A gente tá nervosa Tô! Que alunos! Os olhos estão preocupados Vamos esperar, mamãe Tô com cinco segundos lá Tô com cinco segundos lá Um bate forte nesse momento Nossa, agora eu tô sentindo Tô sentindo Tô nervosa, amor É a emoção, né? Que demora! Demora tanto tempo, sim? Ai meu Deus Que demora Mas é pra baixo mesmo? Você fez xixi? Eu já fiz o sorte É, mas a mamãe esqueceu, né? Agora eu tô com a pessoa pra tremer Não parece! Você consegue ver? Consigo Amor, você tá pregnant! Aê! Viva a tua irmãozinha agora! Nossa, surpresa, hein? Tá ruim! É, mais de um pouquinho! Que bom! Que bom? Que bom! Tudo assim! Aê! É, mas que bom! Aê! É, tomou chacoalhado também, né? Meu Deus, Paulo! Eu tô assim, não tô acreditando! Filho! Que presente desses meses, filho! Será que tu vai ter um irmãozinha? Pega aqui! Ai! Não, não põe na boca! Mais um! Aê! É que eu tô mais chocado também, assim! Meu Deus, tem um bebê aqui, filho! E se vai ganhar um amigo, uma amiga? Ele vai! Meu Deus, Paulo! O que foi, amor? Vamos fazer outro? Vamos! Vamos fazer outro! Mais uma vida, vinda! Como que eu sei? Tem que dar o positivo! Ou vai ficar o negativo, ou vai ficar o positivo! O negativo, adivinha que é! E o positivo, adivinha que é! Que tá aparecendo um mais ali? É, tá aparecendo que tem um mais ali, apareceu! Tinha um mãozinha pelo jeito, filho! É, parece que tem um mais ali! Aê! Parabéns! A família vai crescer! A família vai crescer! Eu ganhei irmão! Uma irmã! Ou dois irmãos! Ou duas irmãs! Ou três! Três! Nossa! Vai crescer a família! Um abraço coletivo! Um abraço coletivo! Um abraço! Aê! Ah, que bebe! Então esse nota vai sair diferente, vai sair a quatro! Nossa! Já, vamos lá de novo! Êêêêêê! Aê! Boa notícia! Êêêê! A gente tá meio chocado, sabe? Tão! Não, a gente tá esperando, queria, mas tipo... A gente não esperava, vocês tão rápidas assim... Vem é rápido! Essa mensagem é do bebê! Do bebê pro bebê! Bebê, pode vir tranquilo! Que o pessoal aqui é gente boa! Eles cuidam muito bem de mim, sabe? Pode vir tranquilo! Nós estamos muito, muito, muito felizes! Quem sabe que você vai chegar daqui oito meses! Aêêê! Eu te amo! Eu vou ser o teu melhor amigo! Eu vou ser o teu companheiro pra vida toda! Eu prometo! Eu te amo! Mamãe, papai também te ama muito já! Muito, muito! É, a mamãe tá emocionada! É amor, tá realizando o negócio de ter dois filhos, né? E também, se não vai pensar, não é o teu crochet! Me pare o meu pai? É amor, tá? O meu pai tá brincando, que não é? Ai, meu filho! Que surpresa! É? É, eu só fiz surpresa! Surprise, né? Isso vai se chamar surpresa, então! Surpresa! 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 Nossa família está crescendo Tchau, tchau Quando descobrimos que Thomas estava a caminho Nós só pensávamos preocupados Meu Deus, como poderemos dividir todo este amor que sentimos pelo William com outro bebê? Não vamos conseguir, não vamos conseguir Thomas nasceu no dia 29 de agosto de 2013 E muito antes dele nascer descobrimos que amor para filho realmente não se divide Amor para filho só se multiplica Ser pai de dois bebês é ter sempre o amor multiplicado por dois Elevado ao infinito Amor para filho só se multiplica Amor para filho só se multiplica